Alguém perguntou a Debbie Debbie, se o Reiner morrera antes de você, você se casaria novamente? Você sempre vai ter o que o seu coração acredita. Uma vida com Jesus é linda. O que você não vê com a naturalidade é muito mais real do que o mundo natural em torno de você. Lembre-se, o seu futuro já começou. Oi, amigos! Oi, amigos! Olha quem está no estúdio! Olha quem voltou aqui no estúdio! Daniel, and you brought me with him! O Reiner, Jimmy, trouxe ele comigo! Estamos aqui para falar sobre um assunto muito legal. E é um assunto sobre Deus desejar fazer milagres. Eu não escolhi esse assunto. Karen, que está cuidando de nossas redes sociais, me disse que eu deveria falar sobre isso. Mas, sabe, isso é tudo bem. Mas está tudo bem. Porque eu já sou casada há 36 anos. Estou muito bem treinada a ouvir e obedecer a mulher. Então, eu estou obedecendo a Karen. Eu obedeço a Marcela, minha vida é um reiki. Eu obedeço a Daniel, a Ana. É bom aprender a obedecer uma mulher às vezes. E a vida fica muito mais pacífica dessa forma. Estou aprendendo agora. Sim, feliz vida, feliz amor. Esposa feliz, vida feliz, é o que dizem. Alguém perguntou a Debbie. Se o Reiner morrer antes de você, você se casaria novamente? E a Debbie é bem engraçada. E assim, sem pensar, instantaneamente, ela responde. Ela disse, eu não. Ela disse, demorou 35 anos para treinar esse. Eu não quero começar de volta, não. Eu sou um homem muito bem treinado. Eu espero que você não seja religioso demais, porque se você for isso, deve ter te ofendido agora. Mas se você ama Jesus, isso vai ser só engraçado para você. Então, aqui temos um assunto que ela pediu para que eu falasse. Deus deseja fazer milagres. Mas eu sempre ensino que Deus não faz milagres. Então, Ele deseja fazer milagres ou não faz milagres? Então, Ele deseja ou não fazer esse tal de milagres? Os dois são verdadeiros. Olha, olha. Há sempre um ponto de vista celestial e um terreno. A Bíblia diz que o próprio Jesus confirmou o Evangelho através de sinais, milagres e maravilhas. Então, Ele fez milagres. Mas o milagre é um milagre por conta da nossa visão. A nossa perspectiva terrena. Porque Deus é um ser sobrenatural, não é um ser natural. Porque Deus é um ser sobrenatural, não é um ser natural. E um ser sobrenatural, que é algo que é supernatural, não é um milagre. É natural. Quando um ser sobrenatural faz algo sobrenatural, isso não é um milagre. É algo natural a Ele. E é por isso que quando vemos um milagre, a gente fica, putz, uau. Você viu o cara estava com o ombro quebrado, agora está movendo o ombro. Deus não fica, uau, como que eu fiz isso, cara. Deus, Ele simplesmente age de acordo com a natureza dEle. Deus deseja, então, operar milagres. Milagres no nosso ponto de vista. E a Bíblia está cheia disso. Se você quer tirar o sobrenatural da Bíblia, você vai ter que tirar a primeira página, arrancar a última página e a maior parte do que está no meio ali. Então, por que existe esse desejo profundo no coração de Deus de expressar sua natureza? E há diferentes razões para isso. É claro que a razão número um tem que ser a natureza dEle. 1 João capítulo 4 diz que Deus é amor. Não amor da maneira que o definimos. Amor que é paciente, amor que é kind, amor que nunca busca o seu próprio interesse. Amor que quer que todos tenham uma vida incrível. Deus não quer que você sofra. Sabia disso? Deus nunca criou a dor. Me fale que tipo de dor estava ali no Jardim do Éden, aquele lugar perfeito que Deus criou. Não havia nenhuma dor. Porque Deus não nos criou para ter dor, mas nos criou para ter prazer. A dor veio ao mundo somente quando o homem escolheu se render ao pecado. O diabo tentou o homem a pecar. O que causou tanta dor neste mundo. Então Deus é o autor do prazer enquanto o diabo é o autor da dor. Porque Deus é amor e Ele quer que você tenha uma vida incrível. Jesus pagou um preço tamanho para que tivéssemos uma vida e ter uma vida abundante. Então quando Deus vê a bagunça, a desestrutura dos relacionamentos que temos, por exemplo. Há um grande desejo no coração de Deus de expressar o seu amor. Sabe que há cristãos que têm uma teologia tão estranha. E Deus quer que você seja pobre. Ele não quer que você tenha coisas materiais. Tudo isso é muito mundano. Escute, meu amigo. Essa teologia é uma teologia que eu comecei a abominar, a odiar. Vou te dizer o porquê. Porque quando eu vim para o Brasil, eu vi tantas crianças tão destruídas pela pobreza. Eu vi crianças sendo vendidas assim por comida. Como você vai falar para uma criança dessas que Deus quer que ela seja pobre? O que Deus não quer que ela seja pobre é ter um coração de creme. Porque isso vai destruir as pessoas e fazer outros pobres. O que Deus quer que você não tenha é um coração avarento, ganancioso. Porque isso vai fazer com que outros sejam pobres. Deus nunca quer que amemos o dinheiro. Mas Deus quer que tenhamos uma vida em que temos paz. Que temos aquilo que precisamos para avançar o reino de Deus. O coração de Deus dói quando ele vê a dor deste mundo e o nosso também deve doer. Então Deus é motivado a fazer milagres pela sua própria natureza, que é o amor. Então pensem nisso. Todas as vezes que Deus vê coisas terríveis, dor, sofrimento, ele ama. Mas o amor que não é expresso não é amor. No que me ajuda, no que ajuda a criança a dizer para uma criança que está em dor, que está abandonada nas ruas, dizendo, olha, eu te amo. Vai ajudar ela em quê? Não ajuda em nada. Mas se eu expresso meu amor e tenho uma ação que é sobrenatural para com aquela garota. Tirando ela daquele ambiente, colocando ela num ambiente de paz e esperança, isso é uma demonstração de amor por ela. Eu e a Debbie recentemente estávamos em um dos nossos abrigos. E eles fizeram uma festa para aquelas crianças. Com 54 crianças. E eu estava lá com as crianças, junto com elas, me divertindo. E eu estava procurando a Debbie. E quando eu achei ela lá, eu achei assim no canto chorando. Eu perguntei, por que você está chorando tanto? Ela disse, eu não consigo controlar as minhas emoções. Quando eu vejo essas crianças, estão felizes. Pensem nisso. Deus é amor e o amor dele sempre o motiva a fazer milagres. Então há um desejo no coração de Deus de dia e noite operar milagres para expressar o amor dele para conosco. Tantos de nós não conseguimos receber o milagre porque não percebemos quão bom Deus é. Se somente entendêssemos que Deus não quer o sofrimento, mas Deus quer que tenhamos prazer. Nós entenderemos que o desejo dele durante todo o dia é de ter uma interferência sobrenatural em tudo. Ele odeia a pobreza. Ele odeia relacionamentos destruídos. Ele odeia guerras. Por que ele não vai lá e interfere e faz tudo isso em paz novamente? Porque mesmo sendo o Criador de todas as coisas, ele deu a mordomia deste mundo para nós. Se sentirmos o coração de Deus e o desejo de Deus por operar milagres. E se conseguirmos nos render e nos transformarmos em canais para a mudança de tudo isso, nós poderíamos cessar a pobreza, erradicar a fome e trazer outros milagres. Deus está buscando pessoas que estão dispostas a expressar o desejo dele de fazer milagres. Ele deseja isso profundamente. Mas ele precisa de pessoas com as quais ele pode fazer isso. Agora eu tenho uma pergunta. Você ama o suficiente a ponto de desejar operar milagres? Do you love people so deeply that when you see them in a mess, you realize there has to be miracle and I will be the channel? Você ama as pessoas ao ponto de quando você percebe que alguém está passando por uma situação de completa desestrutura, você olha para aquilo e fala, eu quero ser carnal para a manifestação do amor de Deus nesse milagre aqui. Deus tem esse desejo. Você tem ele. Que todos nós que estamos assistindo isso tenhamos um desejo profundo no nosso coração de expressar o desejo de Deus e operar milagres. E nós vamos conseguir mudar o nosso mundo. Obrigado por terem assistido. Compartilhe isso com seus amigos. Se você não se inscreveu ainda, clica aqui para se inscrever e dá um like no vídeo. Obrigado. Obrigado.